Cupom da Vez, pra que serve o que é? O pessoal tem perguntado muito, né, sobre o Cupom da Vez. Ele é um aplicativo aí um pouco diferenciado e o intuito aqui desse vídeo é te explicar como funciona o Cupom da Vez, tá? Eu também quero te deixar um recadinho importante, que só adquira o Cupom da Vez de site oficial, como que eu deixei aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. Por que eu tenho que te dizer isso? Que os sites enganados ficam de olho aí nesses aplicativos, né, que estão funcionando e eles acabam copiando. Então, se você vai lá e adquire, não é o oficial, não é o que eu vou te falar aqui. Então, preste atenção, tem que ser de site oficial. O Cupom da Vez tá pagando, tá funcionando, tá? Ele é seguro, mas tem que ser no site oficial. Bom, recado dado, agora eu vou te explicar mais. Muita gente aí tá com dúvida. Primeira dúvida, tá? Se ele dá pra qualquer celular, se dá pra Android, OS, dá sim, pessoal. Pra qualquer celular que você tenha, tá? Não importa, tu vai instalar ele e vai ali fazendo, colocando. E aí, como é, né? Como é que é o diferencial do Cupom da Vez? A indústria alimentícia sabe que pode, a pessoa conhecendo o produto, a visão, vai aparecer a foto ali do produto e você vai digitar um código, tá? Vem um código ali, mais uma foto linda, né? O cérebro da pessoa vai querer em outro momento, vai no mercado, vai ver de novo aquele produto, vai ter vontade de comprar, tá entendendo? Então, eles querem mostrar os lançamentos, tá? Seja aí uma comida especial, seja a propaganda do que for da indústria alimentícia aí, um iogurte, não importa. Vai aparecer ali, ele sabe que vai ser lembrado. Então, o Cupom da Vez, ele é um aplicativo que foi criado aí por inteligência artificial e os donos aí de grandes indústrias passam dinheiro pra esse aplicativo e esse aplicativo repassa para pessoas que querem fazer renda extra, tá? Obviamente que não é de enriquecer, tá? Não é um aplicativo que tu vai ficar rico. Mas, se tu tiver bastante tempo pra ir ali digitando código, depende do tempo que tu passa, o pessoal sim diz que dá uma bela renda extra. Então, o Cupom da Vez, realmente ele tá pagando, ele funciona, só aquilo que eu disse no início do vídeo, tem que ser do site oficial. Outra dica que eu vou te dar, tá? Ao adquirir o Cupom da Vez, coloca os seus dados válidos, principalmente o e-mail, que é a primeira coisa que tu vai colocar ali. Porque eu digo isso, muita gente erra no e-mail. Então, se você colocar o e-mail inválido, vai ficar ali, não vai entrar no momento que tu vai vir nos comentários e dizer, olha, não recebi. Então, se você, ó, corrija o seu e-mail, colocado o e-mail, vai vir ali te explicando pra colocar os teus dados, os teus dados bancários, pra depois, né, tu fazer esses saques no Cupom da Vez. É muito simples, tá? Qualquer pessoa consegue fazer e não importa. É o tempinho que tu tiver aí, tu vai fazendo. Tá vindo pra casa, tá indo pro trabalho, não importa, tá? Então, de novo, cuida o site que eu vou te deixar o oficial na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Até mais!